Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Se você está invisível no WhatsApp, nós reunimos 4 dicas para você usar o mensageiro sem ninguém saber. Confira nossa lista a seguir. Mesmo que o usuário desative o check azul e o visto por último, seus contatos sabem quando você acessa o WhatsApp por causa do status online. É aí que entra o FlyChat, o app que tira do mensageiro o status de online, mesmo quando você está com o WhatsApp aberto no celular. Outra forma de usar o WhatsApp escondido é desativando a confirmação de leitura de mensagens. Mas esse recurso funciona apenas em conversas privadas. No caso de grupos, o check azul continua presente. Uma forma de burlar a visualização consiste em ativar o modo avião do celular. Aí você pode conferir todas as mensagens e a confirmação da sua leitura só carregará quando você entrar na internet de novo. O WhatsApp avisa quando o usuário reproduz uma mensagem de voz, mesmo se não tiver ativado o visto por último ou o check azul. Uma dica para evitar isso é adicionar o seu próprio número na agenda do celular. Então, basta encaminhar o áudio para si mesmo para reproduzir a mensagem sem ninguém saber. Quer conferir o status de alguém sem que a pessoa saiba? Para isso, é só desativar a confirmação de leitura. A partir de então, você pode ver o status de qualquer pessoa, já que o seu nome não estará na lista de visualizados. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho